Pessoal, vim aqui de manhã cedo com uma oferta sensacional. Ela, Saveiro, a Braba. Cara, esse carro aqui, FIP dele é R$ 65,900. R$ 62,5 hoje, leva embora. Carro muito novo, bom de pneu, bom de estrutura, completíssima, com rádio ali com Bluetooth, ar-condicionado, direção, está com 78 mil quilômetros rodados, carro íntegro, bom, R$ 62,500, FIP R$ 65,900. Olha a qualidade dessa Saveiro. Tem um martelinho de ouro aqui, vai fazer, tá? Aí faz para entregar, já até era para ter feito, na verdade. E daí? A saga da Saveiro continua. O cara veio aqui e mandou R$ 60,00, meu chefe não fez porque daí não dá o custo. mais R$ 62,5, vai embora, hein? Bora levar a Saveiro para casa, completíssima, de primeira qualidade, laudo cautelar aprovadíssimo, só mandar mensagem aí que nós tenta fazer negócio.